Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 6.889? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para determinar a raiz quadrada de 6.889, basta determinar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 6.889. Professor, mas eu não sei que número é esse. O que eu posso fazer? Você pode fazer tentativas. Por exemplo, quanto que dá 10 vezes 10? Professor, essa é fácil. 10 vezes 10 é igual a 100. Então, o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 6.889. Você acha que é maior ou menor do que 10? Professor, com certeza deve ser bem maior do que 10. Então, vamos fazer uma tentativa com um número maior. Quanto que dá 50 vezes 50? Professor, isso eu sei fazer facilmente. 5 vezes 5 é 25. Aí, basta colocar dois zerinhos do lado, né? Exatamente. Então, a gente pode dizer que 50 vezes 50 é igual a 2.500, que já é um valor bem maior, mas ainda está distante de 6.889. Professor, então vamos testar um número maior do que 50, né? Exatamente. Quanto que dá 70 vezes 70? 7 vezes 7 é 49. Aí, é só colocar dois zerinhos do lado. 70 vezes 70 é 4.900. Já é um valor um pouco maior. Estamos procurando um número positivo, que multiplicado por ele mesmo dê 6.889. Vamos testar um número um pouco maior. Quanto que dá 80 vezes 80? 8 vezes 8 é 64. E basta colocar dois zerinhos do lado. 80 vezes 80 dá 6.400. Veja que já estamos bem perto de 6.889. Se você testar 90 vezes 90, verá que o resultado é 8.100, pois 9 vezes 9 é 81 e basta colocar dois zerinhos do lado. 8.100 já passa de 6.889. O que isso significa? Isso significa que o número que nós estamos procurando é maior do que 80 e menor do que 90. 80 vezes 80 dá 6.400, que é menos que 6.889. 90 vezes 90 dá 8.100, que é mais do que 6.889. O número procurado deve estar entre 80 e 90. Ele deve estar mais próximo de 80 ou de 90? Você vai dizer que ele deve estar mais próximo de 80, pois 6.889 está bem mais perto de 6.400 do que de 8.100. Então, o número que nós estamos procurando é maior que 80, menor do que 90 e está mais próximo de 80. Professor, então a gente pode testar 81, 82, 83, 84, 85, né? É verdade. Mas qual desses você vai testar primeiro, professor? Para responder a esta pergunta, eu vou observar o seguinte. 6.889 termina em 9. Isso me dá a ideia de que o número procurado vai terminar em 3. Portanto, eu vou testar 83 vezes 83. Por que, professor? É muito simples. 83 termina em 3. Como 3 vezes 3 é igual a 9, o resultado de 83 vezes 83 com certeza vai terminar em 9. Se a raiz quadrada de 6.889 for um número inteiro, é muito provável que esse número seja 83. E agora eu vou testar. Vamos multiplicar 83 vezes 83. 3 vezes 3 é igual a 9. Aqui está. 3 vezes 8 é 24. Eu escrevo aqui do lado. Pronto. 8 vezes 3 é 24. Eu deixo o 4 do 24 no pé da coluna do 8. E o 2 vem para cá. 8 vezes 8 é 64. 64 com mais 2 dá 66. Eu escrevo bem aqui. Agora basta realizar uma adição. 9 mais nada é 9. 4 mais 4 é igual a 8. 2 mais 6 é igual a 8. E aqui temos apenas o 6. Nossa, professor! 83 vezes 83 deu mesmo 6.889. Muito bem. 83 vezes 83 é 6.889. Então, o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 6.889. Bom, como vimos, esse número é o 83. Por causa disso, podemos dizer que a raiz quadrada de 6.889 é 83. Nós utilizamos aqui, meus amigos, o método das tentativas. Professor, mas para que serve saber calcular a raiz quadrada de um número? Imagine que você sabe que um terreno quadrado tem uma área de 6.889 metros quadrados. Como a raiz quadrada de 6.889 é 83, você pode afirmar que cada lado deste quadrado mede 83 metros. Espera aí, professor! Como a raiz quadrada de 6.889 é 83, então, se um quadrado tem uma área de 6.889 metros quadrados, cada um de seus lados mede 83 metros? Exatamente! E é por isso que o nome é raiz quadrada. Um quadrado é um caso particular de retângulo. Para calcular a área de um retângulo, você multiplica base vezes altura. Agora, no caso do quadrado, todos os lados têm o mesmo tamanho. A base e a altura também têm o mesmo tamanho. Você acaba tendo que procurar um número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá como resultado aquele lá. Isto equivale a calcular uma raiz quadrada. Nossa, professor! Que legal! Que bom que você gostou! Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente calcular a raiz quadrada de 2.025. Qual é a raiz quadrada de 1.521? Será que você consegue me dizer qual é a raiz quadrada de 1.764? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a resposta de cada uma dessas. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho